Se fosse inocente, eu não estaria aqui. Eu sou a consequência dos seus atos. Olho por olho, morta pela sua própria espada. Para o túmulo com suas transgressões, eis a queda dos poderosos. O que está acontecendo comigo? Por que eu me sinto assim? O que está acontecendo? 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 E aí